Agora sim, Dona Mário, vou me aproximar da senhorita, porque nós temos convidados e convidados especiais. Que estão conosco todos os dias, Israel. Vem pra cá então, Thalita e o Jurandir. Vem pra cá, se o Jurandir, é o Jura. O Jura. Calma aí, seu Jura, não fica emocionado. Tá emocionado, Jura. Contém as lágrimas, Jura. Pode vir, Thalita. Seja bem-vinda, Thalita. Seja bem-vindo, Jurandir. Felizes? Fala no microfone, por favor. Sim, muito. Pessoal que nos assiste, Israel, vale lembrar que a promoção Pix Verde Amarelo, Natal Verde Amarelo, a gente pede pra todo mundo de casa participar, né? Todo mundo. Dessa vez não foi o Jurandir que ganhou, foi a Thalita. Então a Thalita ganhou, trouxe o pai aqui porque ela é menor de idade, a gente sempre faz a entrega assim. Então, Thalita, 100 é ou é seu? Vai dividir com o papai? Como é que tá? Agora vamos. Vamos dividir. É sim, a gente vai dividir. Não senti firmeza nesse vamos, não. O que você pretende fazer com a grana? Ele me incentivou a participar, então vou levar ele pra almoçar hoje. Ô, beleza, hein? Ó, só quero dizer pra senhorita que eu estou já com a minha roupa de pronto. Calma, ela não te convidou. Não? Não. É só o pai dela, é. Ô, meu Deus, mas não ganho uma, hein? Thalita, você sempre acompanha o TVC agora? Sim. Toda a família? Sim. Gosta muito? Muito. E na hora que o seu Jurandir tá lá mandando o prato, você é cúmplice? Não, mas eu tô velho. Ah, lá. Passa pro seu Jurandir agora, pra você falar. Qual é a graça, seu Jurandir? Fazer isso com as pessoas. É só pra mostrar, pra deixar vocês mais... Animados, pra o almoço, né, seu Jurandir? Gente, estamos ali ocupados, né? Com certeza. Estamos ocupados, mas estamos ali ligados na TVC. De que bairro vocês acompanham? Colinos. Lá do bairro Colinos. Um abraço a nossa audiência do Colinos. Gostei muito que vocês foram sorteados aí no Pix. Continue assistindo, tá bom, Thalita? É o primeiro prêmio que vocês ganham ou já ganhou alguma coisa? Nas nossas promoções? Olha, o primeiro. Primeiro de vários, né? De vários, de muitos. Dá que continuar participando? Nossa, a TV lá de casa estragou, só pega a TVC. Você que... Só pega a TVC. Você que mandou? Oi. Por favor, anota aí. Mais um. Agora vai, filho. Agora vai. Só que você encosta sua mão na marisca. Não, não. Essa mão já veio direto pro coração. Essa mão já veio pro direto pro coração. Pode anotar aí. Nesse final de semana... Para. Não, eu tô vendo seu coração. Para. Tá sentindo o coração, né? Dessa vez, minha hora vai chegar. É que antes de você pegar na mão da Thalita e do Jurandir, eu já tinha pegado. Entendeu? Então a sorte já passou pra mim primeiro. Tá difícil, hein? Aí tá difícil. Tá difícil. Mas é só acreditar. É só acreditar, né, Jurandir? Seu Jurandir lá do Colinos, a Thalita também, essa família lindíssima. Muito obrigado por participarem. Faça bom uso do dinheiro. Não é tanto assim, mas já ajuda bastante, não é mesmo? Não é mesmo? Então tá bom. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Pode sair por aqui, por favor. Vocês podem sair por aqui, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sim.